Vamos lá, o que acontece se você acha as plataformas que estão escondidas pelo jogo? Só pousar, plataformas de pouso, 6 de 6. Vamos ver qual é a recompensa do desafio concluído para as plataformas de pouso. Vamos lá, a gente vai em desafios, aqui no menu principal. Exploração. Uma das recompensas, luva de capitão de quadribol, interessante. E eu ainda tenho que achar mais oito. É isso aí, esse tipo de recompensa que você vai receber, que são itens cosméticos, quando você encontra as plataformas de pouso que estão disponibilizadas pelo jogo inteiro. E ainda faltam oito, aqui foram duas, depois mais quatro, seis, mais seis, doze, e mais oito, ao todo são vinte então no jogo. Exploração. 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 Exploração.